Fala galera, aqui é o Júlio Matéria Hoje eu estou com mais vídeo pra vocês E hoje eu vou tocar a música Eu Amei de Verde E... solta a vinheta 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 Tchau, tchau. 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 Então, galera, gostou do meu vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo com o canal. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, hein? Fui!